Música Não tá pegando mesmo? Não tá ligando mais? Ela tá dando interferência Deixa ele por aí Mano, então Mano, não é possível, velho Eu não lembro de nada daquilo, velho Mano, você viu na gravação certinho Então, mano, não tem como ser, velho Eu não lembro, velho, eu não lembro mesmo, mano O que foi? O que foi? São limitado O que que você viu? O que que você viu? Mas, mano, você falou aquilo lá e falou pra gente lá Então, vamos lá, mano, vamos direto Vamos direto pra ter um local lá, mano Vamos pra lá, então Bora E essa câmera que começou a bugar do nada agora, mano? Da sua interferência aí? Então Não sei, velho Deixa ela aqui, essa direção é sempre legal, mano Não sei se é bateria que foi drenada naquela hora Eu não sei o que que foi, mano É o tecido É o tecido da bateria Beleza Mas vamos pra lá, mano Depois não é isso Tenta de ganhar aí Você tá bem, mano? Não, eu tô bem, eu tô bem Com certeza? Tem Ó Você ouvi esse barulho lá dentro? Será? Onde? Aqui dentro Aqui dentro O X era onde? Você tem certeza que o X era a outra ali? Acho que é aquele lugar ali, mano Pelo que tava no desenho parecia ali Isso que foi daquele lado lá Ah É Não tem nada. Chega aí, Matheus. Chega aí, galera. Vamos dar uma olhada, velho. Não, não é, velho. Não tem nada, mano. Não tem nada, velho. Dois negra, tem? Dois negra pra cá. Deixa eu ver. Passar aqui. Vou passar dois negra aqui, não sei. Tem alguma coisa ali, tem alguma mensagem, né, mano? Ó. Olha, parece sangue, velho. Oi, o que? Que que é isso, velho? Por que essas coisas brilham, né, mano? Não tem nada, mano. Acho que tem uma luz negra, velho. Será que tem alguma coisa a ver isso, mano? As coisas aqui? Será, mano? Tem um pouco, tá vendo? É. Bem lanchado, velho. Não tem nada. Parece não. Não. Não tem nada aqui não, acontece lá no outro mesmo. Claro. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Bóra. Tá bom? Tá bom? O que aconteceu na zona? É o mesmo problema da outra Está ficando ruim também? Está ficando ruim Está parando também Está ficando ruim Parece nesse banheiro Você quer ver alguma coisa aí? O que? Vai correr? Olha Está vendo ali? Não tem nada Olha Tirar a luz agora Colocar a luz aqui Não parece sangue? Não parece sangue Tem como entrar ali? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Será que aconteceu tudo ali? Será que aconteceu tudo ali? Pode ter sido Mas como é que vai entrar aí dentro? O que é isso? 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 Aonde? O que é isso? 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 Tem visão nossa aqui? Bem pouco, bem pouco Aqui eu consigo te ver Aqui dá para ele ver Mano, eu vou tentar ligar a câmera Você consegue ver alguma coisa diferente aí? A videojumprir O que é isso? Olha o barulho que está aqui olo a câmera O que está acontecendo aí? A parede aqui é um barulho louco, será que a gente segue por alguma parede? O barulho tem que correr atrás Trás aonde? É fundo falso Como que é fundo falso isso daí? Não sei como que pode ser não, mas parece que é no bom ali a parede, você ligado? A parede é tipo, parece que tem uma parede, mas na verdade é oca Ó, tá vendo isso? Sim então, tá vendo? Dá pra ouvir daqui Ó, como é oca Que que é isso mano? Dá pra ver, será? Mano, agora vai tentar bater aqui, velho Será que senão vai empurrar a parede, vai? Então Cuidado mano, vai que cai tudo isso daí Vai gravar esse pedaço aqui, velho Mano, se essa parede cair, vai cair esse tese inteiro em cima de vocês mano Eu acho que não mano, deve ser alguma parte aqui ó Tá bom viu? Ó Que que isso Tá bom pra gravar pra gravar aqui, não tem aqui nada Tá bom pra gravar Tá bom pra gravar Tá bom pra gravar Tem que ir pra gravar Tá bom pra gravar Vamos fazer uma ronda aqui fora mano, toma cuidado aí Nathã, eu digo que não é conseguido, hein? Vai dar pra ir? Ah, parece que o cara tá voltando, não tem problema É hora de ir pra me empurrar aqui, velho Ah, eu dei da 4 aqui, Nathã, que esperta aí Toma cuidado, mano Pô, Lucas Ô, Nathã Tá escutando, mano? Ô, ô, vai dar certo Ô, Nathã Ô, ô, tá escutando? Ai, mano, não sei, velho Nossa, mano Onde ela tá, velho? Ai Tá doendo, mano Não sei, velho Mano, cadê as lanternas, Lucas? Tenta achar a lanterna, velho Tenta achar a lanterna Mano, onde ela tá aqui, velho? Nathã Olha só a saída Ô, mano Vou tentar procurar um lugar Pera aí Que isso, velho? Que que é esse barulho? Que que é esse barulho? Tá escutando? Mano, tem isqueira aí? Tem isqueira alguma coisa? Aqui, aqui, aqui Que que é isso, velho? Ô Mano, que tal onde é isso? Mano, não sei, velho Onde a gente tá, velho? Tá claro ali embaixo, tá vendo? Ô, galera Ô Ô Tá me ouvindo? Ô, galera Ô Mano, cadê? Mano, cadê? Não sei, velho, não sei Ai, cadê? Ai, cadê? Ai, cadê? Que que é isso aí, velho? Mano Mano, onde vai tá, velho? Que que é isso, mano? Que que é isso aqui? Ô, velho? Mano, é o velho Velho, velho, velho É o velho da noiva? Mano, você pegou a porta pra sair aqui, cara Isso, a parede é aqui, mano A parede é aqui, velho Ô, galera Oi, vai pegar? Vamos botar fogo nisso aqui, Yuri Vamos acabar com isso aqui, mano Deve ser o velho dela, mano Deve tá preso aqui por causa disso, mano Pode deixar daqui agora, mano Mano, não sei, velho Quer voltar lá? Mano Tenta voltar lá, vou tentar voltar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Uixi, mano Mano O esquerdo não tá pegando, velho O esquerdo não tá pegando O esquerdo não tá pegando Ô, Natan Mano, tenta empurrar a porta Tenta empurrar a porta Vai, vai, vai Vai Vai, 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 vai! Saímos, saímos! Ô, Nathã! Sai, vai, vai, mano! Estamos aqui, velho! Vai no banheiro! Vem, Lucas, consegue vir? Vem, mano, vem, vem! Vai! Nossa, velho! Mano, o que aconteceu, velho? Que coisa que eu peguei, mano? Mano, olha isso aí, velho! Onde a gente saiu, velho? Mano, você não vai acreditar, velho! Vem pra cá, vem pra cá! Ô, Lucas, vem pra cá, mano! Mano! Mano, eu não sei! Ai, velho! Vai, queima isso aí, mano! Queima, queima! É o velho da noiva, mano! A gente achou o velho da noiva, velho! Ai! Ai! Cadê? Ai! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Mano, quem você tá indo? Ai! Meu Deus! Ai, velho! Conte essa palavra! Conte o seu nome isso daqui! Mano! Mano, depois eu não explica, Nathã! Depois eu não explica, velho! Ah, velho! O que que é aquilo? Mano! O que que foi isso, velho? O que que foi isso, velho? Não sei, velho! Não sei! Mano! Não chega perto, mano! Mano! Sai, sai, velho! Será que deu? Será que deu, velho? É verdade! Você viu o seguinte? Eu vi, velho! Mano! Será que era ela ali, velho? Acho que era, mano! Parece que você colocou o vidro assim no mesmo, tá ligado? Aí, depois, já começam os gritos, mano! Oh, velho! Ô! Ô! Achei que conseguiu, mano! Mano! Nossa, velho! Vamos ver! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Mano, será que deu, velho? Vamos embora! Achei que a gente conseguiu, velho! Você viu o grito, mano? Eu vi, velho! Eu vi! Ai!